Graças a Deus por participarmos juntos, uma vez mais, em Famílias com Jesus. O nosso pensamento de hoje, honrado pelas promessas, e responderemos a estas interrogantes. Estamos usando a sabedoria do alto para ensinar em nossa família? Você está pendente dos seus filhos? Apresentamos sempre para eles o maior livro de conselhos? Em Gênesis 24, 67, lemos assim, Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaque foi altamente honrado por Deus. Sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito, entretanto, quando ele teve 40 anos de idade, sujeitou-se ao juízo do seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou-a a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que contraste entre o procedimento. Aqui podemos ver a bênção do matrimônio. Quanto bem dá uma esposa a seu esposo. E quando os filhos nascem, uma família unida para servir a Jesus, esta é a bênção mais maravilhosa nesta terra. Mas, que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos jovens de nosso tempo, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens, muito frequentemente, acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazer sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhes seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança da vida por vir. Se é um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes é o do casamento. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para a vida toda. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura dos seus filhos. O respeito de Isaac aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respetassem a autoridade paterna, sua vida diária testificava que essa autoridade não era um domínio egoísta ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Em nosso tempo, nós como pais devemos de ajudar aos nossos filhos, as nossas filhas e dessa forma ver o resultado nos dará o privilégio de ver famílias com Jesus. Que Deus nos abençoe e o nosso desejo em nome de Jesus faremos esta breve oração. Obrigado Pai por habernos chamado hoje para poder ser úteis na vida de nossa família. Permite que a nossa experiência possa direcionar a outros para buscar a Jesus. Obrigado Pai, em nome de Jesus agradecemos. Amém.